Quem ama a onda cria sua estrada Em seu envolver as planícies prazerosas E no cunho das montanhas alterosas Toca em gozo a rosa viva e imaculada Não será jamais pelo mal tocado Seu eu profundo não é nunca profanado Só mesmo todo pega do amor apostolado E a seus apóstolos diz que vivem em pecado